Já voltando do comercial, vamos conversar então com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, como já falei na abertura. O doutor Augusto, além de um, eu sempre falo que eu sou tão suspeita a falar, né? Mas ele é um ótimo oftalmologista, um excelente, magnífico cirurgião. Principalmente a cirurgia de catarata, que já faz uns 7, 8 anos que eu fiz a cirurgia e que eu estou impecável até então. Não preciso usar nada, né? Esqueço até de fazer consulta. Tá tudo muito bom, tudo bem, doutor Augusto? Tudo bem, doutor Augusto. Quando as pessoas perguntam pra mim assim, você conhece um cirurgião, um oftalmologista? Porque a cirurgia de catarata já ocorreu tantas coisas erradas, as pessoas vão acompanhando, porque a internet hoje informa tudo e as pessoas têm um bocadinho de medo, né? Então, sempre que falo e pergunto, sempre falo, doutor Augusto, a cirurgia que eu fiz, eu sirvo de modelo, eu falo, né? Eu fiz e eu posso falar de cadeira, que é muito boa. Eu falo que se toda cirurgia fosse tão tranquila assim, gente, olha, se arrabeça. Doutor Augusto, veio perguntas pra ti bem interessantes e eu peço desculpa porque nós não conseguimos responder todas, todas, todas que vocês mandam, né? Mas a gente vai resolvendo. Quero mandar um abraço pro seu Luiz Carlos lá de Cantareira, que ele acompanha o programa da Tamires, deselogiou um monte o programa do Tamires, ele me ligou, ele me ligou pra falar do programa, que o programa é diferente, que eu abordo vários assuntos que as pessoas não abordam mais no dia de hoje e que eu deixo as pessoas bem informadas, principalmente na área da saúde e que eu gosto muito mesmo. Então, vamos lá. Carol Araújo, sobre os olhos amarelados, doutor Augusto, o senhor sabe me dizer se depois de identificado e tratada a doença hepática, se os olhos voltam a cor branca da esclera ao normal? Sim, sim. Tudo bem, Tamires? A pergunta é ótima. E sim, elas voltam ao normal. O que acontece ali que fica amarelado é que a gente tem dois tipos de bilirrubina, bilirrubina direta e indireta. A bilirrubina indireta, ela precisa ser transformada em direta pra ser excretada. Então, a bilirrubina indireta não consegue ser excretada pelos rins. E ela começa a acumular nos tecidos, na pele, na esclera. Ela é mais perceptível na esclera, porque na pele, normalmente pra você perceber um tom amarelado na pele, ou a pessoa é muito branquinha, ou ela tem que ficar muito impregnada, pra daí a pessoa conseguir perceber aquela coloração na pele. Mas na esclera é fácil, porque a esclera é branquinha e quando ela começa a amarelar, você já percebe. É um choque. E isso depende do tanto de quiterícia que se formou, né? Do tanto de bilirrubina indireta que ela teve ali a mais, o tanto que impregnou em cada tecido. Ele vai ser eliminado, tá? Inclusive, a do tecido pode ser transformada em bilirrubina direta diretamente pela exposição ao sol. Que é quando a gente coloca aquelas criancinhas com amarelão do recém-nascido. A gente coloca no banho de luz. O banho de luz é exposição à ultravioleta e a ultravioleta faz a transformação de bilirrubina indireta e indireta na pele. Então, isso vai melhorar com o tempo. Vai ser eliminado de forma de transformação direta pela melhora do problema hepático. E vai também ser transformada pela exposição à luz solar. Então, gente, pode ficar tranquila que o amarelão vai sair. Pode demorar mais ou menos, depende do tanto que o tecido ficou impregnado. Depende do tanto de tempo exposto à doença. Eu achava, às vezes, até mais que isso aí era uma coisa mais de bebê. Sim. Quando o bebê nasce, ele passa por uma hemólise muito grande. Porque ele está com... É o recém-nascido. É o recém-nascido. A circulação dele é compartilhada com a mãe. Então, o que acontece? Quando você faz o nascimento da criança, às vezes pode ter um acréscimo de amácias ali no sangue dele muito grande. E esse acréscimo vai se desfazer e aquilo ali vai gerar um monte de bilirrubina indireta. E essa bilirrubina indireta, às vezes, não dá tempo de ser excretada toda pelo fígado do recém-nascido. O que acontece? Ela vai impregnar a pele. A gente dá aquele banho de luz... Então, ele fica todo amarelinho. ...pra ajudar a transformação daquela bilirrubina para aquele amarelão subir mais cedo. Mas se você não fizer nada, não der o banho de luz, ele vai também ter a melhora daquele quadro de bilirrubina pela função hepática dele voltando ao normal. Não precisa se preocupar, então? Não. Mas foi uma pergunta bem interessante, viu? A gente... Acho que nós... Essa a gente nunca tinha respondido. Não. Não. Quase 17 anos. Então, vamos lá. Josina Silva Marcial. Vi cor amarelo no começo, verde, muito verde, mas muito verde, e depois mudando de cor. Doutor Augusto, o que é? É que, na verdade, você, enquanto estava com a catarata, você estava com um filtro vermelho. A catarata, ela tem um aumento de densidade, a luz puxa para o vermelho. Os comprimentos de ondas mais curtos ficam presos no cristalino e os mais longos, que é o vermelho, conseguem atravessar. Então, você vê tudo puxado para o vermelho. Quando eu tiro aquela catarata e coloco uma lente, essa lente, ela tem um filtro mais próximo do normal. Só que a percepção do cérebro é que tudo puxou para o azul, porque o azul tinha desaparecido da tua visão por muito tempo. Porque o azul é o normal. O azul faz parte. Quando a gente olha um comprimento de onda, a gente vê vários comprimentos de onda. Nosso cérebro, nossa retina capta três. Azul, vermelho e amarelo. E que a gente fala R, G, B, que é o da TV. Red, green e blue. Nós temos o azul, verde e amarelo. Azul, verde e amarelo. São os três cones que nós temos. Quando você está com uma catarata muito, muito densa, você vai puxar tudo para o vermelho. E esse vermelho vai ficar, ele vai ficar, digamos, você vai usar quase só o vermelho da tua retina. Então, quando eu tiro essa catarata, você usou aquele vermelho muito tempo. Eles vão estar meio depletados, saturados, de tanto ter sido usado. Já o azul que está lá na tua retina, ele está conservado. Faz muito tempo que você não usa ele. Por quê? Porque a luz azul estava sendo filtrada pelo cristalino. Na hora que eu exponho você a primeira vez a isso, o que você vai perceber? Só o azul funcionando. É como se o espectro da luz puxasse todo para o azul. Você vai ver azulado. Não é porque a lente é azulada. É porque tem três cones lá captando e um só estava trabalhando mais do que os outros. E daí agora a gente liberou os outros três. Então, os dois extremos, o azul e o vermelho, vão se contrapor. Então, você vai puxar tudo para o azul. Para o verde, azul, para ser o comprimento de onda maior. Entendeu? Que interessante isso. É bastante coisa, né? Uma coisa de física e química e retina e anatomia, tudo junto. É uma complicação. Não, mas é verdade. É bem importante também a sua pergunta. Muito bacana. Doutor Augusto, me chamo Madalena Cruz. Acho que estou com catarata. Eu queria saber do senhor se tem tipos de catarata. Se só tem uma ou tem outros tipos de catarata? Nunca veio essa pergunta para a gente também. Isso também é uma pergunta interessante. Existem vários tipos de catarata. A catarata pode ser a principal, que a gente mais vê, é a catarata senil. A catarata senil é o que apareceu no paciente ali, acima dos 60 anos. A comum. Que é comum, que é da idade. O cristalino, ele vai opacificando com o tempo. Mas o cristalino pode opacificar por batida, por um trauma, pode opacificar por infecções, pode então ser causado por oveítes e pode ser causado pelo uso crônico de corticoide. Também. E elas têm aspectos um pouco diferentes. Quando é por trauma, ela é mais anterior. Quando é pelo corticoide, ela é mais posterior. Então, a gente consegue mais ou menos diferenciar as causas. E também a exposição solar tem um padrão bem interessante ali, que faz uma diferença. E tem algumas que são congênitas. Às vezes a criança nasce com catarata. Então, existem vários tipos de catarata sim, se está correto. Agora, qual que é pior e menos pior? A mais grave e menos grave? Eu acho que a mais grave é quem nasce com ela. A congênita? É, porque daí o que acontece? O cérebro, ele tem que maturar essa visão. Quando você nasce, você não sabe andar, não sabe falar, não sabe ouvir, não sabe nada. Se eu pegar e privar você de visão os primeiros três anos, e depois eu fizer essa cirurgia, o teu olho não vai ter aprendido a enxergar corretamente. E depois dos três anos, a parte do sistema nervoso, a maior parte dele já se maturou. Já está feito, já está formado. Depois daquilo, aprender essa nova habilidade é muito difícil. Então, a gente tem que corrigir muito cedo. Então, a gente tem que corrigir muito cedo. Por isso também aquela cirurgia, quando fazem a cirurgia para a criança voltar a ouvir, que colocam aquele implante coclear, aquele implante tem que ser feito lá na primeira infância também. Por quê? Porque se você faz mais tarde, a habilidade da pessoa de adaptar aquele novo sentido, aquele sentido implantado, é mais difícil, é menos eficaz. Por quê? Porque o cérebro, ele é muito potente na criança. Ele consegue absorver tudo como uma esponja e aprender novos caminhos. Depois, no adulto, esse aprendizado é muito complicado. Não é impossível, mas é muito mais complicado. Então, se você não corrigir essa catarata congênita até os 3 anos de idade, ou lá no comecinho da infância, esse paciente pode ficar cego mesmo você corrigindo essa visão depois. Porque o cérebro não aprendeu a enxergar. Agora, pode correr o risco a criança, por exemplo, de ter catarata congênita nos dois olhos? Sim, acontece. Até para isso que tem o teste do olhinho. Aquele teste do olhinho é um teste de triagem para ver se existem opacidades que podem ser tratadas. Porque esse tipo de cegueira pode ser tratada. Então, é importante que você saiba desde o nascimento. Você tem que tratar o mais rápido possível. Então, daí quando a criança nasce, que isso é constatado no teste do olhinho, foi constatado, daí ali tem aquela preocupação de o tempo certo de fazer a cirurgia. O mais rápido possível. E daí, esta cirurgia do bebê, o bebê fica bem ou ainda fica alguma coisa? Então, a gente ainda tem algumas complicações na cirurgia do bebê. Qual que é o problema? Ele é muito pequeno para o implante da lente intraocular. A gente está operando cedinho assim. Ele é muito pequeno para o implante da lente intraocular. Então, se a gente fosse colocar uma lente, a gente teria que adivinhar o grau que ele vai ter no futuro. Dependendo do crescimento. A gente sabe também que a criança tem um sistema imunológico muito forte. Então, se você colocar um implante lá dentro, a chance de inflamação é muito maior. Então, tudo isso complica a cirurgia do ENEM. Tem vários agravantes, na verdade. Tem vários agravantes ali. A gente vai fazer com anestesia geral. Então, é uma cirurgia um pouco mais complicada. Hoje em dia, a gente sabe lidar muito bem com isso. Mas é uma criança que vai precisar de óculos... Cedo. E é um óculos bifocal, tá? É aquele óculos com risquinho. Não vai lente intraocular, então? Pode até a gente colocar... Pode até, mas corre risco de... Independente da lente que a gente colocar, ele vai precisar de óculos para longe e para perto. Então, ele vai usar óculos desde cedo, vai ser um óculos bifocal, aquele que tem a divisão das lentes. Vai ser uma criança que provavelmente vai usar tampão. E talvez ela não consiga aquele desenvolvimento de 100% da visão comparado a uma pessoa normal. Mas ela vai ter visão. Ela vai enxergar bem. Agora, muitas crianças são acometidas pela catarata congênita? Olha, a catarata congênita, ela é de... Eu acho que é de 1 para cada 50 mil nascimentos. Então, ela não é muito... Muito prevalente. Mas a gente tem casos aqui em Moarama. A gente tem dois casos que a gente operou aqui em Moarama. Provavelmente existem mais casos, tem mais oftalmologistas aqui. Mas é para você ter uma noção de que nesses 20 anos a gente já operou dois pacientes aqui em Moarama com esse tipo de catarata congênita. Agora, a mãe, durante a gestação, doutor Augusto, não tem como ela fazer um tratamento, tomar umas vitaminas, alguma coisa, para evitar isso? Claro. O pré-natal é o que mais importante a mãe pode fazer. Todas as consultas pré-natais, fazer o acompanhamento pré-natal. Então, é claro que as gravidezes, quando elas são planejadas, tipo, quando a mãe está se preparando para isso, também a chance de não ter problemas é maior. É claro, você tem gravidez em extremos, que é um pouquinho mais complicada. Você tem gravidez em pacientes que vão perceber a gravidez muito lá na frente, durante a gravidez. E tem algumas dessas pacientes que podem estar usando bebida alcoólica, entorpecentes e outras coisas, que tudo isso vai influenciar. Então, qual é o segredo? É que tudo seja planejado, que a família seja planejada, que tudo venha da maneira mais... Tudo é planejado com amor, carinho e dedicação, é diferente, né, doutor Augusto? É diferente, é claro. Não é porque foi uma inesperada, que vão ter problemas. Mas o que você pode fazer para evitar os problemas? O que você pode fazer é isso. Fazer tudo planejado, ter uma boa alimentação, estar lá, aquela espera, aquele carinho desde o começo da gravidez, né, e receber aquilo de bom grado. E todo o envolvimento. Todo o envolvimento nisso é muito importante. Ai, eu teria muitas outras perguntas para fazer, mas eu acho que dessa parte já está bom. Mas se vocês quiserem, pode mandar para a gente. Porque tudo isso, essa matéria, está lá no nosso canal, no YouTube, para vocês assistirem tranquilamente, o horário que você quiser. E daí pode mandar a pergunta, como muitas pessoas fazem. As perguntas vêm de manhã, vêm de tarde, vêm de noite, vêm de madrugada. As pessoas dizem, ah, eu estou aqui assistindo e eu vi isso. Eu posso fazer uma pergunta? Fiquem à vontade, porque se esta matéria está ali no nosso canal, é para que vocês assistam e para que vocês analisem e daí façam a pergunta e mandam para nós, como essas pessoas mandaram, né? Bom, vamos lá, então. Essa pergunta veio lá do Pará. Um abraço para todos vocês aí do Pará, que acompanham a gente para o meu canal, né, no meu canal YouTube. Lúcia Rocha de Aquino. Após a cirurgia de catarata, eu fui me levantar, doutora Augusta, e fiquei muito, mas muito tonta. Isso é normal? Bom, é bem normal. Um beijão para o pessoal do Pará. Eu acho que não precisa nem fazer a cirurgia, né? Mas é que só o fato de levantar, de você ficar muito tempo deitado, especialmente passando por uma situação de estresse, e quando você levanta, é normal você fazer uma hipotensão e isso já causar uma tontura. Mas geralmente, durante a cirurgia de catarata, nós fazemos o uso de sedação. Então o paciente, quando ele vai fazer a cirurgia, ele não vai fazer a cirurgia só deitar e eu vou pingar colírio e a gente vai operar. O anestesista, ele vai pegar uma veia, ele vai fazer uma medicação para que você relaxe e para que você fique no estado que a gente fala ali, que é um estado hipnótico ali, um estado em que você está ali, mas não está lembrando bem das coisas. Por quê? Para que aquilo não seja desagradável. Para que você não esteja ali com aquela tensão toda de quem vai passar por uma cirurgia ocular. Então eu preciso de você ali, acordado ali, mas eu quero que você esteja relaxado. Então provavelmente eles fizeram uma medicação e essa medicação exacerbou um pouquinho essa tontura. Então é perfeitamente normal ficar muito tonta ou ficar um pouco tonta. Mas é normal. Muito tonta. Mas é normal. Tem algumas pessoas que reclamam bastante de tontura no pós-operatório. Tem algumas pessoas raramente que sentem um pouquinho de dor de cabeça por causa do uso do Propofol. Mas a maioria das pessoas tem aquela experiência melhorada por ter feito dessa maneira. Então eu acho que a sedação é uma coisa importante que pode dar um pouquinho de tontura, mas vale a pena. Então, quando ele fala assim, eu fico lembrando do meu dia, né? Cheguei lá, me deitaram na maca, o anestesista sentou pertinho de mim no banquinho, pegou na minha mão. Gente, é incrível. Eu vou só te dar uma gestãozinha, só para você relaxar, para você não ficar nervosa, alguma coisa. Sentei na frente de um belo café. Assim que eu acordei. Apagou ele. Olha, eu não senti nada, gente. É verdade, eu não lembro. Mas tudo tão tranquilo. Geralmente é. A ideia da cirurgia é essa. E a gente está investindo agora. Hoje nós descobrimos o nome da nossa nova clínica, né? É verdade, gente. Olha a surpresa. Nós vamos fazer um hospital aqui, que vai ser um hospital oftalmológico, vai chamar Oftavita, e nós estamos para inaugurar ele logo, e a gente quer oferecer uma experiência diferente aqui. A gente quer elevar o que a gente tinha ali, e melhorar aquela experiência. Então, a gente quer que essa experiência da cirurgia e do pós-operatório seja melhor, num lugar mais bonito, mais amplo. Vai ser uma coisa bem legal para a cidade, vai ser uma coisa bem legal para o meu trabalho, para o trabalho do Paulo, que é o meu sócio, que está aí junto, encarando com a gente. Especialista em retina, gente. Muito bom. Então, logo, logo, a gente vai falar da inauguração desse lugar. A Tamiris vai estar lá para cobrir essa inauguração. Todinha, não perdeu um detalhe. Mas logo, gente, logo, ainda no meio desse ano, a gente vai fazer essa inauguração, e daí vocês vão acompanhar tudo por aqui, com a Tamiris, com a câmera dela, com o olho dela, vai ser uma coisa bem legal. Então, assim, a gente tem essa novidade, a Oftavida está vindo aí para mudar, para mudar não, eu digo para melhorar a qualidade da oftalmologia aqui na cidade. E a gente pretende ter espaço para outras especialidades lá também, a gente quer que outros especialistas usem o centro, e eu acho que vai ser uma coisa, uma adição bem legal para o Amarama. Falei para você outra vez que vinha novidades, né? Então, a novidade é isso. O doutor Augusto, eu conheço ele há 17 anos. 17 anos vai fazer agora que ele faz parte do programa da Tamiris, que já era um outro nome, depois mudamos de nome, e ele sempre junto com a gente, né? Sempre evoluindo com a gente. E eu quero evoluir com ele também, com esta novidade. Doutor Augusto, eu falo para vocês, não é porque ele está aqui na minha frente, mas eu falo para muitas pessoas a respeito. Porque as pessoas falam assim, nossa, doutor Augusto está sempre no seu programa, né? Graças a Deus. É uma parceria que deu certo. E o doutor Augusto, ele é muito exigente. Muito exigente. E o sonho dele, o objetivo dele era ter o espaço dele com os cuidados, assim, sabe? Aquele olhar dele exigente, que as coisas têm que acontecer de uma forma muito especial, agradando você, você paciente. Você chegando lá, você vai encontrar uma clínica e tanto. E eu estarei lá no dia da inauguração mostrando tudo, tudo, tudo. E falando também com o doutor Paulo, que é especialista de retina, um grande profissional, que eu já entrevistei. Entrevistei ele uma vez, mas o que veio de perguntas para ele foi incrível. Estarei conversando com ele também, apresentando para vocês, aí para o Brasil todo, para o mundo todo. É isso aí, gente. Dois grandes especialistas que estão aí logo numa clínica nova. E nós estaremos mostrando tudo. Doutor, chegou ao fim do nosso bate-papo. Que bom que você puxou o assunto. Eu não ia falar nada, mas fico feliz. Estamos aí terminando esse bate-papo no dia, nesta quinta-feira, com o doutor Augusto Legnani Neto. E deixando essa novidade para todos vocês. Vocês que gostam já do atendimento dele. Quando falam assim, quem que são os entrevistados hoje? Então, tá, doutor Augusto. Doutor Augusto é meu médico. Então, é muito gostoso, né? Quando as pessoas falam com tanto amor, com tanto carinho, de um grande profissional. Por isso que o lançamento tinha que ser aqui. É o lançamento oficial. Verdade, gente. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Não temos a data ainda, né, doutor? A gente tem, mas deixa as coisas se fecharem. Ele vai deixar para a próxima. É, deixa as coisas se fecharem para poder garantir essa data. Uma boa noite para vocês. Que Deus te abençoe grandemente, doutor. Eu vou para o comercial e eu volto já, já, porque nós temos ozonioterapia. Um assunto super importante também dentro do programa da Tamiris. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Tchau.